Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, uma grande satisfação poder estar aqui hoje falando com vocês, eu e a Ludmilla, do projeto Virtual na Real. A gente queria agradecer também a organização da Campus que cedeu esse espaço para a gente para fazer essa fala sobre um tema que a gente, do nosso ponto de vista, é muito relevante, que é a relação de crianças e adolescentes com a tecnologia, seus impactos, seus reflexos e como a gente pode abordar essa temática de diversas maneiras. Lud, fazer uma fala introdutória. Olá, bom dia. Eu sou a Ludmilla. Hoje eu venho aqui com três olhares diferentes. Eu sou profissional, sou mãe e sou uma cidadã que está aí no mundo observando tudo o que está acontecendo, assim como cada um de nós que está aqui. E do ponto de vista profissional, eu sou comunicadora, tenho mais de 15 anos nessa área de infância, adolescência. Tem aqui algumas informações, eu não sei se dá para ler direitinho daí, mas tem uma parte aqui que fala que eu tentava levantar papel alumínio com a mente. É verdade, eu fazia isso. As pessoas me perguntam, isso é sério? É sério. E a outra pergunta é, não, eu nunca consegui levantar. Mas essa coisa do poder da mente sempre me fascinou e eu espero que a gente use bastante ele hoje aqui para pensar sobre essas questões que a gente vai trazer aqui. Prazer estar aqui com vocês. Me apresentando também, meu nome é Aurélio. Eu sou historiador. Sou amigo da Ludmilla há muitos anos e a gente já teve uma série de projetos juntos. Nós somos gestores do INDICA, do Instituto dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal, trabalhando projetos com infância, diversidade, uma série de temáticas. Atuei nessa área, em várias áreas e recentemente, minha última área de atuação foi como secretário de Políticas da Criança e Adolescente e Juventude aqui do Distrito Federal. Eu queria agradecer até os amigos da secretaria que vieram também, valeu. E a gente tem uma... um carinho muito grande por esse projeto, porque esse é um projeto que a gente iniciou há pouco tempo e ele tem recebido uma atenção muito especial. O virtual no real, pra quem não conhece, e aí eu já convido a todos também, de cara, que possam acompanhar o nosso site, se inscrever, seguir no Insta, em todas as redes. É um projeto que busca fazer uma reflexão sobre a tecnologia, o mundo virtual, e ao mesmo tempo os impactos que isso pode trazer pra vida real, em especial pra crianças e adolescentes. E aí, o primeiro ponto, porque a gente tá na Campus Party, eu adoro tecnologia, a gente não é contra a tecnologia. O objetivo do nosso projeto é levantar um diálogo importante sobre as consequências do, às vezes, uso exagerado, tá? Às vezes, da hiperconexão em crianças e adolescentes. E a gente começou a perceber isso à medida que a gente ia dialogando com as pessoas. Encontrei a Ludmilla um dia, e a gente começou a bater um papo, e a gente percebeu que havia algo incomum, uma angústia incomum nossa. Que era, olha, a gente tem um monte de amigos, de pais, e até adolescentes e crianças que a gente conversava, que começavam a relatar algumas situações que pra gente eram algo diferente, que a gente precisava ficar atento. A gente recebeu uma série de relatos, e aí nós começamos a estudar, começamos a nos aprofundar, começamos a conversar com amigos médicos, psicólogos de outras áreas. A gente começou a juntar informações, e aí nós começamos a formatar o virtual na real. É um projeto de diálogo, tá? A que busca, na verdade, fazer isso aqui, conversar com as pessoas, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, sobre os impactos de como essa tecnologia pode afetar a vida de crianças e adolescentes. E aí nós vamos falar de uma série de coisas aqui, que a gente acredita que são relevantes, e que a gente precisa chamar atenção pra que as pessoas possam ficar atentas. O mundo mudou muito, o celular entrou na nossa vida, entrou muito rápido, a tecnologia entrou muito rápido, os pais não foram preparados pra isso, as crianças se tornaram nativas digitais, uma série de coisas aconteceram, e a gente, muitas vezes, nem percebeu a velocidade da transformação. A gente tá falando, não é que é ruim, não é que é bom, não é julgar, mas a gente tá falando de um processamento de informação dessas crianças e adolescentes que é diferente. É uma geração que, muitas vezes, prefere fotografar a comida do que comer, e isso muda tudo. Isso muda toda a forma de se relacionar. E, de novo, isso não é bom nem ruim, isso é diferente. E aí, qual o impacto que isso tem na vida dessas crianças, desses adolescentes? É isso que a gente busca com o nosso projeto, e é esse papo que a gente quer ter com vocês aqui hoje. Primeiramente, também, passar alguns dados importantes sobre esse universo aqui, com a Ludi. Então, com isso tudo, a gente tá preocupado. E a gente já viu que no exterior, lá nos Estados Unidos, na Europa, no hemisfério norte, principalmente, o pessoal já avançou bastante nessas discussões que a gente vai levantar aqui hoje. E no Brasil, a gente ainda tá engatinhando. Então, a gente trouxe aqui alguns dados, tanto do Brasil, quanto do mundo, pra mostrar por que a gente tá preocupado. E por que a gente quer compartilhar essa preocupação com as pessoas e levantar esse debate. A gente sempre fala, a gente precisa falar sobre isso. E por que a gente precisa? A gente tem ali, ó, que 82% das crianças e adolescentes do Brasil, hoje, usam a internet. Esses dados são da maior pesquisa que é feita aqui, em território nacional, pela TIC Kids Online Brasil. E esses são os dados de 2016. Eles já até estão processando os dados da nova pesquisa, mas esses são os mais recentes, e já tem dois anos. Então, a gente vê que a cada pesquisa que acontece, os dados, os números aumentam. Então, se em 2016 eram 82%, hoje isso é ainda maior. E aqui a gente vê que dispositivos móveis, que são celulares, tablets, a gente tem que, em 2016, 91% dessas crianças e adolescentes usaram a internet, acessaram a internet por esses dispositivos. Então, assim, gente, praticamente toda criança é quase 100%. Isso é muito sério. E o que a gente tem no mundo, aqui só para comparar um pouquinho o panorama do nosso país com o mundo, que as crianças gastam, em média, 32 horas sozinhas na internet. Isso é mais tempo do que elas passam na escola, se a gente for parar para pensar. É muito tempo. Então, quando a criança tem um telefone próprio, por exemplo, ela tem 70% mais de chance de ser exposta, pelo menos, a uma ameaça virtual. E a gente vai explicar aqui o que a gente está falando que é ameaça virtual, que perigos são esses que a gente está falando, mas a gente queria primeiro mostrar os números, que eles não são brincadeira. Olha, é muito sério isso aqui, né? Passa aí, por favor. Só fazer um comentário. Quando a gente fala que 82% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 são usuários de internet, isso não é um problema, tá? Isso é ótimo. O problema é quando a gente analisa o tipo de conteúdo, se ele é adequado para aquela faixa etária, o tempo de conexão daquela criança envolvida com aquele... E o tipo de risco que ela pode passar se não houver algum tipo de filtro ou acompanhamento de perto. E quando a gente fala disso, a Ludmilla vai detalhar já para vocês, mas a gente está falando... Onde nós vamos chegar é cyberbullying, tá? É a cooptação de crianças por meio da internet, é a exposição de imagens inadequadas, é o acesso a conteúdos que não são adequados para aquela faixa etária. Ou seja, acessar a internet é um direito fundamental e isso é muito importante. A nossa preocupação é que tipo de conteúdo e qual a relação que essas crianças têm não só com o conteúdo, mas também com esse aparelho, tá bom? É. É isso aí. E a gente tem que lembrar que crianças e adolescentes, até pelo Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, não é opinião nossa, não. Isso é por lei. Elas são sujeitos vulneráveis. Então, a gente tem obrigação de protegê-las, né? Olha o que elas acessam. De novo, de acordo com a T-Kids Online, 27% das meninas e 9% dos meninos procuraram informações sobre formas de tornar-se muito magro. parece pouco, mas isso dá muitos milhões de adolescentes. No nosso Brasil, qualquer 20% dá não sei quantos milhões, né? E assim, isso tem a ver com aquele negócio de anorexia, bulimia, meninas que estão aí com problema de saúde grave. Tem zilhões de blogs, vídeos no YouTube, tutoriais de como vomitar da forma mais eficiente para ficar mais magra, como passar mal e fazer o braço caber nisso aqui, da mão. Elas ficam medindo aqui. É muito sério. E olha a quantidade, e olha a questão de gênero. As meninas estão buscando muito mais isso do que os meninos. Então, a gente tem aqui também que 17% procuraram informações sobre como emagrecer. Também tem a ver com isso que a gente está falando. 10% pesquisaram formas para se machucarem. Isso aqui é outra coisa que está bem séria. Aquela coisa de automutilação, se cortar com estilete, se ferir, e para crianças que querem, por algum motivo, chamar a atenção para si, e isso não é uma crítica à criança ou adolescente que está fazendo isso. Ela está precisando daquela atenção e ela está buscando atraí-la de formas muitas vezes ruins e muitas vezes que vem de modas e modismos de próprios youtubers e influenciadores digitais dessa meninada que ficam mostrando como se automutilar. Tem vídeo que vocês não acreditam. Não sei se alguns de vocês já acessaram, mas são conteúdos inacreditáveis. E, ah lá, eles estão... 10% dos entrevistados já buscaram formas de se machucar. E o mais grave ainda, 7% declararam ter tido acesso a formas de praticar suicídio. E detalhe, no Brasil e no mundo, as taxas de suicídio entre crianças e adolescentes só crescem. a gente... A gente... É até assustador pensar que criança se mata, né? Mas está acontecendo, aconteceu um caso na Austrália que apareceu na grande mídia, todo mundo viu. Aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos há umas duas semanas uma menina de 7 anos que se matou porque era vítima de bullying na escola. Então, assim, isso é muito grave. Se vocês forem ver as taxas de suicídio, onde eles estão buscando? Onde que criança... É onde tira essas coisas da internet? Mas a internet sem... Né? Sem diálogo, sem controle, sem acompanhamento dos pais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para mostrar que as crianças procuram. 8% buscaram drogas. Como comprar, como consumir, como enrolar um pacotinho de não sei o quê, como cheirar não sei o quê das quantas, qual o melhor jeito de injetar não sei o quê. Eles estão buscando esse tipo de conteúdo. E estão declarando isso em pesquisa. que eu acho até que esses dados, há que ver uma relativização sobre eles, porque muitos nem contam que buscam esse tipo de conteúdo. Ficam constrangidos ou não querem expor, porque é um tema proibido, tabu, né? Então, aqui... E a gente tem aqui também um outro dado que eu queria chamar a atenção, que é 21% declararam que deixaram de comer ou dormir por causa da internet. Então, a gente sabe hoje... E aí a gente vai... Pode pular, por favor, Islay? A gente vai mostrar que o uso dos aparelhos interfere no sono, na rotina. Então, sem esse controle, sem esse acompanhamento dos pais ou dos responsáveis, pode se tornar um problema muito grave. Então, assim, o que recomendam os especialistas em termos de uso? Porque a gente está falando o quanto que eles usam de fato. Mas o que seria o ideal? Para a gente fazer um contraponto. Porque os médicos, por exemplo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com menos de dois anos não deveriam nem assistir. Eles falam assim, ó, se menos de dois anos nem apresenta celular, televisão, tablet, não mostra para a criança, né? Lud, você me permita só um comentário sobre isso aqui. Quando a gente fala do sono, a tela azul do celular exposta à criança antes do momento do sono, a gente está encontrando pesquisas que ele tem um efeito de agitação muito parecido com o açúcar. Quando você dá açúcar para a criança antes de dormir, você está querendo ter dor de cabeça, né? Porque a criança vai ficar agitada, ela vai ficar animada, porque o açúcar tem um efeito de estimulante na criança. O aparelho celular antes de dormir, ele tem uma reação parecida, tá? Para as crianças. Isso significa que a criança fica mais agitada, isso atrapalha, inclusive, o sono da criança. E isso gera também outros elementos que nós vamos citar, que é a ansiedade, tá? A incapacidade de ter o ósseo, né? De ficar, de poder aproveitar a sua infância sem a necessidade do hiperestímulo a todo momento. Isso a gente tem acompanhado com algumas pesquisas. Só para complementar esse ponto que a gente falou. Porque, por exemplo, tem coisas muito graves que podem acontecer. E tem coisas simples, como o sono da criança ficar intranquilo, ficar inconstante, ficar picotado, porque o cérebro dela está trabalhando no momento que ele tinha que começar a relaxar para se preparar para o sono. Então, e gente, vou falar para vocês, tá? Isso também tem impacto nos adultos, que não é o tema do nosso projeto, mas operar celular antes de dormir é uma receita ideal para você dormir mal. Se você quer dormir mal, fique usando o aparelho antes de dormir. Ele vai te hiperestimular e você vai ter dificuldade de sono. Se alguém já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Então, se a gente passa por isso, você imagina uma criança de dois anos de idade, o impacto que isso tem na qualidade do sono dela, tá? E aí eles recomendam também que a gente não deixe as crianças sozinhas nos próprios quartos com seus computadores, porque hoje em dia o que acontece, gente? Quem aqui é mãe, pai, é o responsável por criança e adolescente, sabe. Com a história da escalada, da violência urbana e o crescimento dos riscos de violência até física, assalto, sequestro, etc., que a gente tem hoje para a criança brincar na rua, as pessoas estão cada vez mais trazendo para dentro dos limites domésticos a criança, até pensando nessa questão da segurança. E existe uma sensação ilusória de segurança quando ela está no quarto dela brincando no computador ou no tablet ou no celular. E por que ilusória? Porque daqui a pouco, até no próximo slide, a gente vai falar mais dos perigos e das consequências dessa hiperexposição, mas, enfim, a gente não pode deixar as crianças sozinhas nos quartos, porque elas vão acessar coisas que você não está vendo que elas acessam e é um perigo. E aí, assim, esse dado aqui, de dois a cinco anos de idade, deve-se limitar o tempo de exposição às mídias ao máximo de uma hora por dia. A gente acabou de ver no outro slide, e eu queria muito chamar a atenção para essa contraposição, que o limite é uma hora por dia, mas as crianças acessam 32 por semana. Então, elas estão quatro horas e pouco por dia acessando em média. é mais do que quatro vezes o que os especialistas recomendam. A gente chama isso de hiperexposição às telas. E aí, você fala... Tem outro ponto aqui que é interessante. A gente pegou outra pesquisa recente da Universidade Americana que aponta que as crianças estão tendo miopia mais cedo. E isso está diretamente ligada ao contato cada vez mais cedo e excessivo com a iluminação gerada pelas telas. se nós eu sempre uso esse exemplo adultos nos cansamos você imagina por exemplo uma criança de um ano que ainda está formando a sua capacidade visual. Então, esse é o tipo de risco que a gente aponta. Então, os oftalmologistas têm apontado que cada vez mais crianças cada vez mais novas têm tido problemas de miopia que elas possivelmente teriam, mas teriam com a idade mais avançada e estão antecipando o problema graças a um dos apontamentos a possibilidade de você ter o excesso de telas e iluminação da tela expondo aos olhos dessas crianças. Pois é. Então, isso que a gente chama de hiper-exposição às telas pode gerar vários problemas. O Aurélio já falou dos oftalmológicos mas na saúde física também dá problema de coluna muita criança que fica muito tempo na frente do computador com posturas ruins largada na cadeira fica com dor na coluna quando criança a gente tem lesões por movimentos repetitivos famoso dedinho do WhatsApp de joguinhos que fica com o dedão com dor Crianças de 10 anos com ler nos dedos É assustador devido ao uso do aparelho Dores de cabeça pioras na qualidade de sono que a gente também já falou um pouquinho e eu acho na minha opinião os problemas de saúde física são os menos piores porque a gente tem alguns que são mais complicados ainda que são de ordem psíquica emocional psicológica como aumento da ansiedade da depressão por exemplo porque assim que nem a gente falou já estão já está por uma questão estatística é comprovado que o número de suicídios e tentativas de suicídio tem aumentado cada vez mais entre crianças e adolescentes inclusive entre adultos também a OMS já falou que a depressão vai ser o mal do século se é que já não é considerado o mal do século e a gente vê que tem crianças e adolescentes cada vez mais ansiosas depressivas e diagnosticadas clinicamente com depressão tomando antidepressivo remédio tarja preta coisas assim muito sérias e a gente tem visto muitos estudos lá no nosso site a gente tem colocado muita informação muito pesquisa entrevista com especialista que mostra porque que essas crianças o uso das telas das redes sociais principalmente está diretamente ligado com a questão da depressão da ansiedade por vários motivos então por exemplo a questão vou já deixar você falar a questão de olhar a vida dos outros eles falam muito que quanto mais já tem um estudo que mostra que cruza os dados de quanto mais horas a criança passa em redes sociais ou adolescente mais tendência a ter depressão ela tem e cruzaram os dados dos que tem depressão diagnosticada com o tempo de uso de telas e sempre os que tem sido diagnosticados clinicamente são usuários pesados de redes sociais então tem aquela coisa de ver o que o outro está fazendo a minha vida é desinteressante eu não estou viajando para tantos lugares eu não como em tantos restaurantes chiques porque nas redes sociais não tem mal hálito não tem chulé não tem comida dormida não tem feijão gelado não tem né só tem restaurante gourmet pratos chique gente bonita roupa bonita festa curtição diversão e aí esse pessoal fica olhando e fala pô minha vida é uma droga né tem até aquela expressão my life sucks que foi muito citada na pesquisa de depressão entre adolescentes mas tem um ponto interessante que eu queria falar aqui que é o seguinte quando crianças e adolescentes começam a projetar a sua vida a partir das impressões que ela quer ter ou que se tenha dela nas redes sociais ela começa a ter uma relação com o aparelho e com as redes que começa a gerar uma nova um novo tipo de conexão neural você posta foto se as pessoas não curtem você se sente triste aí você começa a ficar ansioso porque os likes começam a não chegar e aí você começa a se sentir cada vez menos aceito pela comunidade e aí você começa a buscar outras formas de chamar atenção outras formas de você conseguir esses likes outras formas das pessoas começarem a te dar atenção outro dia eu estava com a minha esposa a gente encontrou uma amiga que estava com um filho e a gente estava em Salvador aí a gente falou pô vamos tomar um café da manhã falei para o jovem vamos tomar um café da manhã um menino de 14 anos ele falou não eu não posso porque senão eu vou aparecer gordo no Insta quer dizer o processo decisório alimentar desse adolescente agora está diretamente conectado a sensação que ele tem sobre a impressão que ele vai ter quando ele postar uma foto no Insta vocês percebem a complexidade da relação que a gente começa a estabelecer aqui na cabeça desse adolescente só que ele tem um problema esse espaço ele não é a vida real quando você começa a se projetar num espaço onde as pessoas só gostam só curtem só comentam legal você começa a se afastar dos problemas de fato e aí quando alguém fala com você ou com esse jovem com essa criança com a criança em especial dizendo que não gostou que aquilo não está legal que certo comportamento é equivocado ela não consegue lidar com aquilo porque o preparo dela está todo voltado apenas para um processo de aceitação e isso tem gerado crianças ansiosas crianças depressivas e crianças que não se sentem aceitas no seu meio e acima de tudo que começam a enxergar sempre o outro com a vida melhor que a dela e aí minha pergunta é se a gente não conversar sobre isso nós estamos projetando gerações de crianças e adolescentes que vão ter relações e equipamentos sociais altamente complicados porque são crianças que sempre vão esperar ou curtir um ok a aceitação e a vida não é assim né gente a vida ela vai dizer não ela vai ter problemas ela vai ter dificuldade você vai ter crise você vai ter um aperto no seu caminho e isso tem sido muito interessante porque a gente começou a perceber e essa é a nossa preocupação a relação disso com a depressão e aí o último exemplo quando teve eu não sei se vocês acompanharam aqueles casos da baleia azul né de que jovens recebiam comando pelo whatsapp e logo depois eles começaram uma sequência que culminava na automutilação e até no suicídio e aí eu pergunto pra você qual a fragilidade de saúde mental de um adolescente ou de uma criança pra receber um comando de um desconhecido e obedecer esse é o nível de fragilidade que as crianças estão em alguns momentos e isso é o que a gente tem chamado a atenção no caso por exemplo da baleia azul na época que eu era tratava como secretário aqui em Brasília a gente a polícia abordou três jovens que estavam mutilados ali numa parada de ônibus perto do balão do colorado e todos eles com quadro depressivo jovens de 13 14 anos 13 14 anos são adolescentes são ainda crianças entrando na adolescência se a gente quiser detalhar melhor e a gente tem percebido que as pessoas estão construindo suas vidas projetadas pra esse espaço e isso tem impacto direto na vida dessas crianças e adolescentes e é disso que a gente está falando e assim a respeito desse negócio da baleia azul muita gente fala mas isso já passou e tal BBC Brasil fez uma reportagem especial essa semana mostrando que isso agora está acontecendo em comunidades grupos do Facebook grupos fechados que existem hoje e que tem coordenadores líderes mobilizadores lá que estão estimulando as crianças a se automutilarem a se matarem a polícia civil está investigando então assim é real a gente vai até depois colocar essa matéria lá no site quem quiser conhecer mais pra gente ir rápido porque só faltam cinco minutinhos a gente também tem estímulo ao consumismo futilidade exposição a temas inadequados pra faixa etária nudez sexo drogas violência a gente sabe aí as crianças o que elas mais acessam hoje é vídeo gente por várias pesquisas e às vezes você fala não mas eu botei um desenho do passarinho no YouTube só que aí tem os vídeos indicados tem as propagandas que agora ainda por cima estão entrando no meio do vídeo eles agora estão num nível desespero tal de acessar a gente que é consumidor que o vídeo interrompe é interrompido no meio pra entrar uma propaganda e às vezes essa propaganda é de um conteúdo inadequado então a gente poderia ficar falando aqui três horas seguidas sobre como as crianças estão expostas a perigos mesmo quando tem filtro de conteúdo na máquina então passa aí por favor Aurélio aqui tem muita tá acabando o nosso tempo tem muita coisa mas assim a nossa mensagem final que a gente quer deixar é o que a gente precisa fazer é o que chama-se controle parental a gente bate muito nessa tecla no nosso projeto é a nossa mensagem que é o seguinte os pais os responsáveis eles precisam acompanhar as crianças precisam acompanhar o que que você tá acessando o que que é isso que você tá vendo que site é esse que youtuber é esse que ele assiste ah tá assistindo o fulaninho da Silva o que que o fulaninho da Silva fala nos programas dele que tipo de coisa ele vem tem muito youtuber que se diz infantil que estimula bullying que fala palavrão pra caramba que vende produtos sem noção pra criança dentro do do conteúdo não é nem publicidade é dentro da fala dele porque hoje em dia esses limites entre a publicidade né e o conteúdo dentro do universo digital eles simplesmente não existem mais a gente até um dia podia ter uma fala só sobre isso dá pra falar cinco horas sobre publicidade pra criança no ambiente virtual e a gente pretende falar a gente quer falar em outros espaços em outros momentos mas a nossa mensagem é essa acompanhar as crianças monitorar saber o que elas estão assistindo e diminuir o tempo de tela se possível a gente já viu que as crianças estão ficando mais de quatro horas nas telas por dia sendo que eles recomendam uma hora pras crianças menores pras crianças maiores com certeza não recomendam mais do que o tempo que elas passam na escola então gente é importante é isso reduzir o tempo de tela passa por favor e aí como substitui né a gente tem algumas sugestões então criar uma zona tech free em casa ou um momento então assim jantar almoço sala cozinha a gente a gente já encontrou famílias que por exemplo determinado cômodo os aparelhos não entram eles tem um acordo então por exemplo na sala ninguém usa aparelho pras pessoas poderem conversar pras pessoas poderem interagir pras pessoas poderem ter aquele momento teve um caso só pra a gente pegou na inglaterra que é interessantíssimo o pai o pai era um programador ele criou um aplicativo que bloqueava o celular do filho enquanto o filho não descesse pra dar bom dia mas isso é um caso extremo e a gente não precisa chegar assim a gente pode dialogar a gente pode criar um meio termo então esse espaço tech free a gente sempre tem sugerido assim por mais que a gente tenha muita tecnologia ter algum espaço onde você possa interagir conversar onde o aparelho a gente tem visto inclusive pra casais pra evitarem levar o aparelho pro quarto pra não ficarem os dois no celular na cama porque isso tem sido um problema moderno isso é algo que a gente tem abordado porque se a criança vê o pai no aparelho o dia inteiro a postura da criança vai ser de querer o aparelho o dia inteiro então os adultos tem um impacto fundamental no porquê as crianças tem tido determinadas posturas porque elas são reflexos do que nós fazemos e quando eu falo criança não é só o nosso filho não é o sobrinho são os filhos dos amigos as crianças em geral elas veem os adultos na mesa todos no celular o que ela vai querer fazer pessoal comer? não ela vai querer usar o celular nós somos exemplos nesse processo e é um desafio porque é difícil até pra gente é muito difícil você se monitorar e aí a gente tem sugestões de jogos ao ar livre contato com a natureza que são as receitas velhas mas ainda funcionam são legais e as crianças gostam por incrível que pareça tem gente que fala pô, mas vou deixar meu filho lá e vai fazer o que? deixa se entediar o TED é outra receita maravilhosa a gente tem muito material explicando porque que o TED e o OS são importantes minha filha de vizinho ah mãe, tô entediada ótimo ela já brinca eu já nem falo mais pra você porque você já vai dizer que é ótimo assim você vai criar vai inventar e eles inventam e pegam o que acham no chão e criam uma brincadeira maravilhosa e o que vai ser das crianças se não forem criativas no futuro falando em tecnologia a criatividade que é o valor humano que vai diferenciá-las das máquinas então a gente tem que pensar nisso e por fim gente eu vou pular porque essas sugestões todas vocês vão encontrar no nosso site e tudo diálogo, diálogo, diálogo diálogo muito diálogo entre nós nós com as crianças e principalmente com os adolescentes porque com o adolescente pela nossa experiência tanto de vida quanto profissional não adianta muito não pode porque não cala a boca e engole adolescente tem que ter acordo tem que dialogar explicar conversar estar junto acompanhar problematizar você gosta desse youtuber por que você gosta mas isso aqui não está ruim você não acha que isso estimula tal tal coisa debater e por aí vai então diálogo gente bem então a gente queria já estamos indo para o fim que está acabando e a gente queria agradecer todo mundo que acompanhou aqui a apresentação do nosso projeto convidar vocês para seguirem o projeto nas redes no Insta no Face no site também vocês podem se inscrever para receber as matérias a gente tem um volume robusto de matérias pesquisas artigos que falam sobre o tema para quem se interessar quiser se aprofundar quiser entender melhor quem quiser mandar e-mail a gente tem recebido inclusive relatos de pais relatos de de jovens pessoas que sugerem o nosso site está aberto para isso também que a gente tem utilizado isso como uma forma também de entender melhor e realmente agradecer a oportunidade de estar aqui na campus com vocês podendo compartilhar o nosso projeto nesse espaço de diálogo é isso gente muito obrigada não vai dar tempo para perguntas mas estamos abertos para recebê-las por e-mail tá obrigada valeu aplausos Obrigado.